A Paraíba vai seguindo em frente, o melhor pra nossa gente é ser feliz A nossa terra num caminho certo, pode perguntar e todo mundo diz Quem é que tá junto da gente? É Cássio! Quem é que pensa lá na frente? É Cássio! Quem tá mudando a Paraíba com amor, Deus ajuda quem trabalha E o homem é trabalhador Bate, bate coração, cabeça erguida, mata no peito Bate, bate coração, a Paraíba faz bonita e faz perfeita Bate, bate coração, quem tá mudando a Paraíba com amor Bate, bate coração, é Cássio, governador Cabeça erguida, mata no peito Cássio, governador